RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua. Provavelmente, você já sabe que a Lua é um satélite natural e que ela orbita ao redor do nosso planeta, a Terra. Na verdade, a Lua é o único satélite natural da Terra e apresenta aproximadamente 1 quarto do tamanho de nosso planeta. Ah, ela não possui luz própria, logo, ela reflete a luz emitida pelo Sol. Além de ter algumas formações rochosas interessantes, ser o quinto maior satélite do nosso sistema solar e refletir a luz do Sol, para um observador aqui na Terra, que nesse caso somos nós, a Lua se apresenta de forma diferente ao longo do mês. Em certos períodos, a gente consegue observar ela bem cheia com o formato de um disco. E, em outros períodos, ela tem um formato bem parecido com o de uma banana. É claro, estou fazendo apenas uma semelhança aqui, tá? Tudo bem? Mas uma coisa que você precisa saber é que isso é um ciclo e que esses formatos vão se alterando gradualmente. Tudo isso tem a ver com os movimentos que a Lua faz em relação à Terra e até mesmo em relação a ela mesma, ou até em relação ao Sol. Mas, para a gente entender tudo direitinho aqui, vamos começar pelo básico, a observação da Lua. Se você se lembrar bem, vai perceber que, ao longo do mês, parece que a Lua vai crescendo e, depois que fica bem grande, parece que vai diminuindo. Seria legal, inclusive, que você tirasse um mês inteiro e ficasse registrando a aparência da Lua ao longo desse mês. De fato, você ia perceber que essa aparência ia se alterando gradualmente, em um ciclo de fases que nós chamamos de lunação. A lunação dura aproximadamente 29 dias e meio. Mas uma coisa é fato, durante metade do ciclo, a porção da Lua está aumentando. Aí, nós vamos ter uma Lua crescente. E aí, durante a outra metade, ela vai estar diminuindo. Aí, teremos a Lua minguante. Tradicionalmente, apenas as quatro fases mais marcantes do ciclo lunar recebem nomes. Mas a porção que vemos iluminada, que é a sua fase, varia de dia para dia. Mas, enfim, quais são essas quatro fases do ciclo lunar? Temos a Lua nova aqui, depois a quarto crescente aqui, depois a Lua cheia, que está aqui, e depois a quarto minguante, que está aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui agora. Qual é a explicação para isso acontecer? Bem, como a Lua não possui luz própria, ela reflete a luz do Sol. Mas, assim como a Terra, é a face que está voltada para o Sol, que recebe essa luz solar e fica iluminada. Assim como acontece com a Terra também, ao longo do dia lunar, a parte da Lua que recebe a luz do Sol vai se alterando. Mas por que isso se altera? E por que demora bem mais que a mudança que ocorre na Terra? Isso se deve à rotação e à translação da Lua. Mas o que é a rotação e o que é a translação da Lua? A rotação é o movimento que um corpo celeste faz em torno de si mesmo. No caso da Lua, ela gira ao redor de si mesma, em torno de algo chamado eixo de rotação. Já a translação é o movimento que o corpo celeste faz em torno do outro corpo celeste. No caso da Lua, é o movimento que ela faz em torno da Terra. Agora, uma coisa interessante sobre a Lua é que, diferente da Terra em que o movimento de rotação dura 24 horas e o movimento de translação ao redor do Sol dura 365 dias, a Lua tem um movimento síncrono. Ou seja, a rotação em torno do seu próprio eixo e a translação ao redor da Terra dura exatamente o mesmo período de tempo. Inclusive, é até por isso que a gente sempre observa o mesmo lado da Lua. Independente da fase em que ela se encontra. Sabendo que o tempo de translação e o tempo de rotação da Lua são iguais, quanto tempo isso leva para ocorrer? Ou seja, para que a Lua realize uma volta completa em torno do seu eixo e uma volta completa em torno da Terra? Isso dura cerca de 28 dias, algo bem próximo ao período de tempo do ciclo lunar. E isso tem uma razão simples. O ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido aos movimentos de rotação e de translação da Lua ao redor da Terra. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou até aqui e que a Lua realiza dois movimentos. Um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e um movimento de translação ao redor da Terra. E aproveitando o momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!